Olá, galera! Aqui é o Messias Luiz, Presidente da Federação do MyTech Tradicional do Distrito Federal, Presidente da Liga Brasileira do MyTech Tradicional e representante da WBO para o Brasil. Hoje vou trazer para vocês o Poucan Passon em movimentação. Então a gente hoje vai mostrar o Poucan Passon em movimentação para que vocês possam treinar e aprender. Para a execução do Poucan Passon, convido junto comigo o Crew Romulo Brito. O Crew Romulo Brito vai fazer a apresentação hoje, a execução do Poucan Passon. Acompanhe a gente nas nossas mídias sociais e não se esqueça do like! Poucan Passon! Tron! Trien! Palmak! Sokotad! Lapsum! Sul! Hush! Poucan Passon! Lop mad! Lop te! Tadmala sai! Tadmala qua! Ped sai! Ped qua! Bang qua! Bang sai! Vira um Hong teacher competence. Made in! Are you ready? Tadmala sai! Do you have it? Tadmala sai! Sokotad! Sokotad! It's fol! Hmmmm. Poucan Passon! Hit exposure! Poucan Passon! Nah, I'm ready! Em! Do you have it? Minha! Tadmala qua! Khoai! Gle esse cheque! 222! Hush!